Fala, meu povo! Estamos chegando com mais um episódio do Desse Jeito Podcast. Você já sabe, toda terça-feira, às 8 horas, um episódio novo pra vocês conferirem. Então, roda a vinheta e vamos pra mais um episódio. Hoje estamos recebendo aqui uma cantora que vem se destacando pela região aí. Eu tô falando cantora porque vocês vão entender durante o podcast aí. Seja bem-vinda, Desa. Obrigada, gente. Obrigada a todos aí. E Gel. Mas não, durante o podcast a gente vai falar da história, mas hoje é Desa. Valeu pelo convite aí, prazer estar aqui com vocês. Valeu. Vamos começar literalmente do começo aí, Desa. Como começou a sua carreira na música aí? Virgem Maria. Tem tempinho. Tem tempo, hein? Ah, gente, os meus avós, eles tinham... eram cantores, né? E eles formaram um grupinho de... Pegou ali os meus irmãos, os primos e tal. E formou um grupinho de cantores. E levava pra fazer shows, né? Tinha bastante quermesse na época. E aí, um dia, eles estavam fazendo uma gravação. E eu falei, ah, eu vou tocar tal música. E meu avô tocou, gravou e ficou. Eu tinha 3 anos e 7 meses. Caraca. E aí, como meu pai também já vinha da música. Já tinha dupla, certaninha de tudo. Mas ele nunca tinha parado pra prestar atenção em mim, né? Aquele dia ele prestou atenção. E aí, com 7 anos, eu comecei a fazer participações nos shows do meu pai. Caramba! É. E a gente continuou esse grupinho de cantores, fazendo pela região. E aí, ficou até eu ir pra carreira solo. Aí, vamos falar um pouco. Você também participou de banda, né? Participei. Na verdade, o meu nome mesmo, eu nunca fiz assim por conta exatamente disso. Isso, de bandas. Era o nome das bandas. Sim. Então, muita gente hoje me vê... Que me conheceu na época, né? Sabe quem eu sou, sabe aí do que eu tenho de bagagem, de música. Mas quem tá me conhecendo agora, pensa... Ah, legal. É cantora nova. Isso, cantora nova. Legal também. E essa banda que você fazia, rodava a região aqui? Rodava. Eu fiz... Ó, eu comecei com a Lance Livre. Era uma banda baile, na época. Fiz com a Jack Steel. Fiquei lá há três anos, mais ou menos. E fiz com a Geração Cowboy. Eram bandas daqui da região. Bacana aí, ó. Aí, depois das bandas... Isso. Aí, resolvi... É... Resolvi ir pra carreira solo. Participei de alguns programas, né? O Ídolos, na época do SBT. Participei do Counter Star, do Guilherme Santiago. Teve na Terra Bandeirantes. Isso eu não sabia. Eu conheço há muito tempo e não sabia dessa. Participei, participei. E... E aí, depois, a gente... Eu conheci o Géo. A gente casou. Aí, resolvi dar um tempo da música. Ele também. Que ele também era músico, né? Sim. A gente resolveu dar um tempo da música pra ter filhos e tal. E aí, eu fiquei oito anos longe da música. Eu e ele. Caramba. Foi. Oito anos. Até que a gente resolveu voltar como dupla. E aí, Géo? Durou pouco. Eu pensei que ia ignorar. Ela tava falando de banda. Ela já pulou de banda pra carreira solo. Ah, então já até esqueceu a história. Cadê eu? Não, é que tem que ser bem breve, né? Porque é tempo. É, né? É. São muitas coisas, assim. E aí, depois desse período da dupla, o Géo quis parar? Ah, não... Na verdade, o Géo, ele... Assim, ele nunca gostou muito, assim, né? De cantar, de estar ali. Ele é músico. Sim. Ele é músico, é produtor. Essa é a parte dele. É a vibe dele. É a vibe dele. Tomador de cachaça. Tomador de cachaça. Agora não é tomador de cachaça. É. Oficialmente. Oficialmente. E aí, ele resolveu. Ele falou assim, ó... Amor, você quer continuar? Eu quero parar. Eu falei, ah, ok. Você vai ficar ali comigo, me ajudar, me auxiliar? Ele falou, vou. Falei, então, ok. E aí, resolvi. E como, assim... Quando eu participei dos programas lá atrás... E, inclusive, eu também era backing vocal. Gravei com muitas duplas da região. Desde os meus 13 anos. E sempre usei o nome Andresa Lemes, né? Sim. E aí, como todo mundo... Todo mundo me chama pelo apelido. Deza. Todo mundo me chama de Deza. Aí, eu conversei com um amigo. Eita, nós. Quem será? Quem será? Quem será o doido? O que você acha, Ué? Quem será que fez o logotipo dela? Essa é legal. Já fez meu logotipo. Aí, tá vendo? Mandar um abraço pro Brunão. Que quem criou o logotipo dela foi o Brunão. Aí, tá vendo? Legal. Olha aí, gente. Porque ela... Você usava Deza Lemes, né? É. Depois, quando... Tentei Deza Lemes, mas não ficou legal. Aí, eu fui pra ela. Falei, não. Não usa só Deza. Vai, Deza. Foi. E aí, ficou Deza. Aí, tá vendo? E foi boa a ideia? Foi, porque todo mundo me conhece como Deza. Então, já era. Ficou aí. Até eu agora conheço ela como Deza. Tá vendo só? Pois é. Tem como fazer uma moda pra nós? Claro que tem. Aí, então... Tem algum pedido? Vamos fazer o que você quiser. Então, bora. Você que manda. O que você quer fazer? Manda aí... Manda aí uma que eu sei tocar. Manda aí uma Paula Fernandes. Pode ir. Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Seria os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Bebita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Com a minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Aí canta, hein? Tem talento Quiserem acompanhar, já acompanha Desa Acompanha lá, gente Na sede social está Oficial Desa Oficial Desa Tá vendo só? Quem deu essa ideia Eu não sei quem foi Também não sei, sabe? Ainda não sei Tá dando certo, né? Tá, né? Isso que importa, hein? Tá dando certo Opa, graças a Deus Como estão os projetos? Olha, tá demais Eu tô com tantos shows Tantas datas Que o pessoal Ainda ontem Duas pessoas entrou em contato Mas infelizmente A agenda tá bem carregada mesmo Mas eu tenho um projeto Com a Mica Que eu tava te falando Com a Micaela e Matias Que é da Risa Um abraço pra ela Inclusive Vem aqui, Micaela e Matias Vem pra cá A gente tá com um projeto Da Raiz ao Fervo Né? Que é legal pra caramba A gente faz bastante música raiz Bastante música atual Na verdade o pessoal Prefere mais raiz, viu? Do que atual Fica no raiz É da raiz ao fervo Não chega no fervo É, não chega no fervo A gente fica ali A gente tá com esse projeto junto também O Geocálito tá com a gente E eu tenho também projetos É... Fica me xingando Tá bom, Geo Aí, Geo É, Geo É... Ele também Ele, né? Isso aí você pode estar falando Em relação ao DVD É, é, é Assim a gente tá Ele tá fazendo a parte da produção, né? Então isso aí é com ele Tá vendo? Tá em andamento aí Todo projeto Porque vai... Tem muita coisa antes, né? Da execução Sim Quem vai fazer pra gente aí A gente tá com a parceira Com o Luizinho Souza Você deve conhecer Sim E tamo ainda na fase de projeto De ver onde vai fazer Que música que vai escolher A gente tá agora na fase de Escolher repertório Esse tipo de coisa, né? Mas logo, logo A gente tem novidades aí Em relação a isso Se Deus quiser Aí, ó E eu quero tá lá, hein? Vai? Não, não vão chamar ele, não Ah, não? Não, olha Deixa eu já deixar bem avisado Anota aí Pra não chamar ele Vou te passar a data Pra você não ir Já tá gravado aqui, ó Pra vocês não irem, né? Bora E aí Fora isso também Eu tenho alguns projetos Com algum Igual o Flávio e Michael Gravei uma música com eles A gente tem esse projeto também Tem vários projetinhos, né? E você gravou a sua Primeira autoral Gravei Não composição sua Não composição minha Gravei Tô com algumas ideias aí também Porque assim Você lembra, claro Eu sou mais Eu tenho aquela paixão Pelo country, né? Sim Nossa, eu Quando eu cantei na Jack Steel Pra mim Foi a melhor fase da minha vida Porque eu fiz aquilo Que eu gostava Que eu amava E amo Inclusive ela vai fazer Country aqui depois Então eu quero trazer Um pouco isso Você lembra Vocês vão tocar alguém É você É, ué Então eu quero trazer isso Pra minha carreira também Eu quero trazer isso Pra minha música Porque é meu sangue É a sua identidade Identidade Eu tenho que trazer isso Então eu tô A gente já tá pensando Em umas coisas aí também Para o DVD Né? E quem sabe? E o DVD Já sabe mais ou menos Quantas músicas vai ser Ou ainda não Faixa de 10 aí, né? De 10 Não 10 autorais Não autorais É Isso que eu ia perguntar Vai ter regravação Vai ter 4, né? Autorais Por aí Por aí 4 ou 5 no máximo No máximo Bom demais, hein? É E a desapegada Sai aqui hoje? Desapegar Mas nunca Não toca Eita, nós Só será desapegada Deixa eu explicar A música mesmo não sai, não Deixa eu explicar, gente Deixa eu explicar O meu músico Ele não é um músico Para esse instrumento Entende? Obrigado por explicar Na verdade Ele é tecladista Ele hoje é um quebra galho O Severino Famoso quebra galho Falei aqui no começo Esse aqui a gente estava Sem dinheiro para pagar O Rafa Aí a gente Tá ouvindo, né Rafa? Foi eu mesmo Tá ouvindo, né Rafa? Deixa ele ouvir Mas quem tá em casa Aí a hora que o episódio acabar Vai lá e digita aí Desa Desapegada Desapegada Tem no Spotify Até usou Youtube Desa Desapegada É, exatamente Exatamente Foi um joguinho Um joguinho legal Da parte do Maciel Produtor dessa música Sim Maciel Camargo Inclusive o Maciel É a compositor Um dos composidores Ele e a Yane Yane Pinheiro A Yane Pinheiro Gostou um abraço Vem aqui também Convidar todo mundo Venham Venham Sejam bem-vindos Isso Bora E aí Desa Quem que é a referência Você já falou do Cautre Quem é a sua referência hoje No cenário atual Assim Eu sou Eu sou Totalmente apaixonada Por Edson Hudson, né Então Nasci Em Limeira Sou de Limeira Pra mim Nasceu na casa deles Praticamente Pra mim é eles Eles também tem essa coisa Do Cautre Do Daquela coisa romântica Pra mim é eles O Cautre Hoje em dia Você perguntar Quem trouxe lá atrás Querendo ou não Foi eles, né Foi É Muito forte neles Eles fizeram regravações Faith Hill Na época que a gente Estava nativa mesmo Assim Das bandas aí Era só Era isso e o Hudson Tinha muito essa pegada, né Pra gente Quando a gente tocava Em banda igual Geração Cowboy A Jack Seal Mesmo que era Daquela época Era Cautre, velho Era Cautre Você via Você tocava muito pouco Assim Sei lá A música dançante Dançante que eu falo assim Na A2, né Que a gente fala, né Que é Sim Enfim Era mais essa pegada mesmo De Cautre É, porque o Rio Negro São Limões Tem umas casas específicas também, né Pra aquilo Rio Negro São Limões também Rio Negro São Limões também Tem, mas eu acho que Mais forte nisso É o Edson Hudson Não tem pra ninguém Edson Hudson O lance do Hudson Na guitarra É, é É demais Não, tem nem que falar Ele tentou trazer também O Fernando Sorocaba também É, então Trouxe algumas coisas É, mas aí é outra Na edição praticamente É Mas o Edson Hudson É a minha referência Em tudo Assim, musicalmente falando É, repertório É, como pessoas Até hoje eles estão em alta Estão Ainda bem, né Pra música, ainda bem É, então Também não tem Não vou entrar nesse mérito Não É Não, é só opinião pessoal Só 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 Só, apenas Tem muita coisa boa hoje Tem Tem muita coisa boa Não tem gente Brincadeira É Pelo amor de Deus Inclusive A gente falando em relação A coisa boa A gente participou A gente foi lá no DVD Do De 30 anos Do Guilherme Santiago E aquilo Me deixou tão Tão feliz Porque É Ouvir de novo As músicas Olha Que saudade Viu Daquela Eu não consegui Mas Inclusive Vou até Fazer um Um Pô Tem uma história Não é só O que que ele fez Eu falo muito assim A música tem essa questão De contribuição Para o estilo Enfim Pô, esses caras aí Você vai falar o que Esses caras, entendeu É, não adianta Você perguntar A vontade de perguntar Cara, você jogou aonde Pra quem cantinha Fala assim Mano, você jogou aonde Né Você tá falando do Zezé Porque tipo assim Se você perguntar pra qualquer um Vão falar Zezé É Marcou Pra caramba Não tem como fugir disso Não dá nem pra contar Quantas músicas Do Zezé A gente A gente ouviu A gente conhece A gente canta Até hoje, né A gente foi daqui São Paulo Segunda-feira A gente foi daqui São Paulo Ouvindo uma playlist Do Zezé E mesmo assim Não terminou Playlist Foi e voltou Ainda dava pra ir Voltar de novo Opa É E é demais, sabe É uma coisa que a gente Não vê hoje Falando em relação A musicalidade É São os arranjos Das músicas Antigamente O povo dava alma Tinha instrumento pra cacete Piano Guitar E a música Tudo no seu lugar Tudo no seu lugar Não tinha nada Não vou falar de hoje Não, tá? Fala aí A música antigamente Você começava lá Nos três minutos É Coisa mais linda Mas assim A gente vai A gente vai conversando Sob isso Fala Andres Me xingou Agora tô xingando Ainda Tô retribuindo Me chamando de Andres A gente vai Eu vou falando pra Odesa Se liga nesses arranjos Pô, você vê Tem instrumento pra caramba Mas nada atropelando Tudo no seu devido lugar Cara, assim É perfeição Letra também Letra Eu ia falar sobre isso agora Inclusive Encontrei lá A Fátima Leão Demais Claro, né Tive que parar ela Tirar uma foto Falar que sou fã Nós dois Nós dois Você consegue medir A contribuição De uma mulher dessa Pra música Pra música Não E as músicas dela Até hoje Ela faz umas músicas Que pela merda Hoje A gente tem Inteligência Artificial Eu tava até Com um aqui Passei pra uma amiga minha Esse dia Pra amiga Que você simplesmente Eu vou lá No chat GPT Fala Ah, eu quero Uma letra de música Romântica Ela me dá a letra Eu pego a letra Coloco lá no outro E me dá A música pronta Ela é ensinando Como por Nos dias atuais Se você perguntar Pro chat GPT Ele vai falar pra você Ele vai falar assim Não, tem um monte De compositor que me utiliza Exatamente Pra fazer isso Mas Mas o problema é o seguinte Quando você pede A música pro chat GPT Ela não tem sentimento Porque era Uma inteligência artificial É Essa foi Essa foi Essa foi Mas Falando em Fátima Leão Não, é demais A contribuição dela É igual você falou Inclusive Eu tava falando pra você Com 13 anos Eu comecei a fazer Backing vocal Gravava em estúdios E as músicas Estiam muito Hoje Cadê? Não tem Sumiu, não tem É bem isso Então é muita coisa Que Por exemplo A gente coloca Uma música do Zezé A gente se arrepia De ouvido Início ao fim Sim Né? E hoje toca a música Aí Ah, é saudável Na verdade Isso aí Isso aí também Se a gente for ver A história também Da música Isso aí tem também Infelizmente Tipo Mudou muita coisa Em relação Sim Hoje você Hoje você vê muito mais Produzir muita coisa Muito rapidamente Pra se esquecer Muito rapidamente Pra se esquecer A intenção O objetivo é outro também Mudou muita coisa Nesse sentido Ah, a gente Precisa ter quem Consome isso aqui Então lanço Consome Lanço outra Consome Lanço outra Consome E por aí vai Porque o objetivo É diferente É a ideia do digital Isso, né? O digital veio Porque, tipo assim Hoje em dia Até as músicas A gente tava falando Que com 3 minutos Começava a música Hoje com 3 minutos Já não tem mais Música faz tempo Outra coisa também Que a gente precisa Parabenizar É os músicos Que tocam aí na noite Porque, meu O cara tem que aprender Uma música na semana E na outra semana Tem que aprender Outro pra tocar Não, não é fácil O cara que é músico Freelance hoje Falando como músico Rapaz, eu vou te falar, cara Não, eu admiro Os nossos amigos Que tocam na noite Que são Freelances hoje Porra, o cara tem que Meu É uma música Eu tô falando de uma música Mas é muita música E aí Vai se reciclando isso aí Então E aí o cara tem que lembrar Da que ele não toca mais Exatamente Então É complicado Muita música, né? Já era música pra caramba Agora É igual Tipo assim Antigamente O artista gravava um DVD Trabalhava dois anos Exatamente Hoje nem é DVD mais Não, não existe Não, não existe Porque é feio É Então Hoje, tipo Cada dois e meio Vou gravar um disco É Vou gravar um disco No próximo disco Tá saindo Hoje não existe isso Mas é igual Eu tô te falando Muda de acordo com Hoje não tem como Você voltar Nem Não tem nem cabimento A gente pensar Que vai voltar isso aí Exatamente Ainda volta como Regravação Regravação Porque o legal é isso Que o povo ainda tá resgatando Mas a diferença Da música É que assim Por exemplo Eu ainda escuto Muitas pessoas Ouvir Esse sertanejo Lá de trás Raízes Zé Leandro Leonardo Inclusive Inclusive Nos lugares que eu faço Até que tem jovens Eu puxo É o amor Eu puxo E o pessoal canta É lógico Agora uma música Igual lá Aquela Lá de cachorro Lá Aquela música Você ouve falar mais dela? Então assim São músicas que vão E passam Né Diferente do Desse sertanejo Que a gente tá falando ali Às vezes é Igual o Edson Hudson Também Né É porque você pegar Uma música Fala uma música De dez anos pra cá É Verdade Entendeu? Você tem que pensar Pra falar Agora você pega Vamos falar dos anos 90 Você começa a falar E não para Muita coisa Começa a tocar Na verdade Igual a gente A gente tem um projeto também Ué De quinta-feira Uma quinta sim Uma quinta não Com alguns amigos lá Tiago Lins e tal Eu não vou falar Um abraço Tiago Lins Mas não vou chamar Porque senão vai ficar O episódio inteiro Depois eu mando no WhatsApp É isso Depois você manda E a gente tem esse projeto Uma quinta sim Uma quinta não Numa casa de show Lá em Sumaré Sim E chama Rota Sertaneja O intuito é Anos 2000 Né Então a gente faz Bastante lá Coisas esotéricas Nossa É Coisa boa A gente faz lá Mala pronta Pega essa Que também é coisa boa Sim Que também a gente Igual as mais antigas Também do Jorge e Matheus A gente pega E faz esse repertório E isso é tão gostoso E assim Dá bastante jovens Bastante mesmo É lógico O povo gosta O legal desse projeto Eu acho que o Tiago Teve uma jogada Bacana pra caramba Porque assim Tem a Deza Tem o Tiago Tem o Gustavo Ferraz Tem o Kelvin Moraes Que assim Cada um tem uma Cada um tem um estilo Cada um tem um estilo E consegue atender ali Todo mundo que tá Cara é bacana pra caramba Tá muito legal É muito legal É uma união que tipo assim Cada um leva o seu povo É Exatamente Porque tipo assim A Deza tem o povo Que acompanha ela Ele tem o povo Que acompanha É O meu povo que bebe Que bebe É o povo que vai E dá trabalho É É Inclusive tem uma história aí Tem Mas primeiro Vamos entrar no Uma? É Uma parte de história Mas primeiro vamos entrar Você cantou no palco principal Da festa do peão de Hortolândia Cantei Cantei Graças a Deus Teve todo um Um sistema Pra você Participar lá Teve Como foi essa experiência Pra você É Eu vou falar Foi a primeira vez Que eu participei De algo assim Na minha cidade Né Foi Foi bem legal Porque ali Eu conhecia Muitas pessoas Tava torcendo Por todo mundo Todo mundo Torcendo por todo mundo E Graças a Deus Deu certo Foi muito bom Eu podia padrinhar Uma cantora também Pra estar comigo no palco E E foi muito bom Assim Uma coisa que o pessoal Falou Nossa você tá nervosa Não Porque assim Eu já estive em palcos grandes Né Pelo amor de Deus Não tô falando Ah eu sou Não É que assim É diferente Pra algumas pessoas ali Que nunca estiveram Em um palco grande Igual a minha amiga Cantou antes Falou Nossa Primeira experiência Na minha vida É lotado Um monte de gente Demais Demais E o pessoal canta O pessoal curte O pessoal dança É É uma energia assim Maravilhosa E ali eu me sinto em casa O rodeio pra mim É uma casa Olha lá E E Não junto com os boi Não É Por que não Ué Por que não Aroma do campo Você sabe É A produção já Antes do De começar aqui Ela Ah está com um chifre Na testa Não é espinha Gente Olha aí Não posso falar também Que é dogma A gente é adolescente A gente é novo A gente está na adolescência É comum Gente Novinho Novinho Ei Mas e essa história Joel Fala aí Que história Do teatro Porra Ai gente Só pra começo De conversa Eu e o gel A gente tem Eu não sei se você sabe Mas eu tenho TDAH Eu tenho certeza Que ele tem também Eu tenho certeza Eu ouvo Eu só não fiz o teste ainda Mas eu acho que eu tenho Deve ter E a gente tem muito problema Assim A gente é atrapalhado Pra caramba Mas demais Demais mesmo Mas demais De derrubar tudo De ele já derrubar Uma garrafa de água Numa mesa de som De uma casa Cara Essa aí Que foda É É Cara Essa eu tenho que contar A gente estava trocando Pior que eu achei Que era o trem A mesa estava do meu lado Eu achei que era o trem Passando Inclusive eu encontrei Um dos proprietários Esses dias Lá na casa de Xolã Em Campinas Ele falou Você falou E aí Parou de derrubar Água nas mesas Pô mano A mesa estava do meu lado A mesa estava do meu lado Ih cara Onde a gente estava tocando A linha do trem Só uma observação Ele estava com o violão É estava com o violão Ah lá E onde a gente estava tocando Passava a linha do trem Passa perto E aí véi A mesa estava do meu lado E eu tomando água E eu deixava assim Tinha uma Tinha tipo um apoio Uma muretinha Só que a mesa estava do outro lado E eu deixava água ali Tomava e tal Rapaz De repente assim Começou Cara Você fica devido Mas foi um barulho mano Aí eu falei assim Gente o trem está passando O que está acontecendo O trem está passando E eu digo Caralho E ele procurando Ele procurando Aí beleza Quando eu olhei para o lado Velho Bicho Nossa Ele bateu Mas estava ensopada a mesa Mas ensopada O que ele fez? Ele bateu com o braço do violão ali Bateu na garrafa A garrafa virou para cima da mesa Aí eu tirei os carros da mesa Ele levantei a mesa Ele levantou Parece que estava chovendo Cara foi na hora Foi Sorte que eu estava com a mesa minha no carro Aí eu peguei Trouxe Aí conseguimos terminar o trampo E aí depois no outro dia Eu fui e comprei outra Ele comprou outra mesa Não Observação gente Eu não vou fazer isso com as câmeras Mantenha essas câmeras longe de mim Não Espera aí Uma pequena observação A gente levou essa mesa para casa A gente comprou uma nova E depois que a mesa secou Ela voltou ao normal A mesa é nossa Eu falei que era aqui Funcionando Ganhou uma mesa Ganhei eu para que a mesa Eu ia até falar Mandar um abraço para os meninos aqui Para o Gui e para o Yuri Do Fantasma Studio E falar que eles estão Tando risada ali Preocupado Não, mas eles deixaram as câmeras Em uma distância segura É Depois que acabar o podcast Eles tiram um pouco mais para lá Para poder passar Saiu e a Andresa Ou El Uma vez eu estava lavando um tapete em casa E era bem grande a parte da frente Assim Eu lavando o tapete E a Clarinha estava no carrinho assim Perto de mim Eu lavando o tapete Aí catei o rodo Fui puxar a água Escorreguei com os dois pés e caí E gritei Ai Essa criatura Veio me socorrer Ele escorregou na porta Veio Passou por cima de mim Bateu no portão A vizinha Eu só olhei para fora assim A vizinha estava assim Tipo What the fuck A pessoa vai Aí eu levantei do chão E fui socorrer ele Eu queria ser essa vizinha Para ver a cena Rapaz Ela ficou Acho que ela ficou com aquela cara assim O que eu faço? Eu dou risada? Eu socorro? Mano É Tipo Eu gritei ele para me socorrer Eu acabei levantando e socorrendo ele Meu filho Você vai ver coisa Você vai ver coisa Nossa Mas vamos voltar Eu perguntei de uma história Já puxou duas Isso aí é foda O que eu vou dizer é o seguinte Quando a gente foi É só para saber que Antes da seletiva A gente é gente como vocês É Então está vendo Antes da seletiva A gente ainda não conhecia bem A equipe da Secretaria da Cultura A gente foi conhecer Ela foi participar de uma gravação De uma gravação De uma chamada Alguma coisa assim Não lembro agora É uma chamada E aí foi a primeira vez Que a gente foi no teatro Que a gente foi no teatro É a primeira vez ainda Aí mano Então né Quando eu cheguei Estava a galera inteira assim Esperando né Para ser chamada podcast Sei lá o que que era É um lugar pequenininho Bem menor E aí Imagina que isso aqui é um vidro E aqui Que fica aberto assim Para você ver o palco lá do teatro Que é onde o técnico de som fica E daí o que que eu fiz Eu falei assim Caramba mano Que bonito Quando eu fui olhar de perto Tinha umas porras de umas lâmpadas Mano No chão Gigantescas Enormes Cara mas Aí eu pisei e explodiu Mano Mas todo mundo que tava Ela falou Mano Todo mundo Que que aconteceu Quem que é esse cara Mano Até eu perguntei Quem é esse cara Aí quando eu olhei O tamanho das lâmpadas Quem trouxe essa pessoa Quando eu olhei O tamanho das lâmpadas Eu falei Mano Se eu tiver que pagar isso aqui Eu tô fudido Tadinha da Carol A Carol a gente ainda nem conhecia Ela passou Aí ele falou assim Nossa Te amo Carol Pisei Aí ela falou assim Ai fui eu que coloquei aqui Ainda bem A culpada é você Olha lá Já terceirizou a culpa Tadinha Ela Eu sou especialista em terceirizar a culpa Oh meu Deus do céu Caramba Sai outra moda aí Sai o que você quer saber Só que eu tenho que perguntar pro gel Porque o gel que Eu tenho que perguntar qual é Pra saber se eu Tenho capacidade Não técnica Pra tocar Aquela 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 Toca aquela lá vai Toca aquela Ó E só pra desencargo Vocês vai ter que tocar a minha Qual que é a sua? Um degrau na escada Boa Se vira Se vira nos 30 Se vira Essa não tem como Se vira nos 30 Se vira nos 30 Digno We're still together Still going strong Still the one I want to The one that I belong to Still the one I want for life Still the one that I love The only one I dream of Still the one I kiss Good night Isn't that better You beat the odds together Gliding with the list and Look at what we want to miss They say I bet They'll never make it But just look at us home Digno We're still together Still going strong Still the one I want to The one that I belong to Still the one I want for life Yeah Still the one that I love The only one I dream of Still the one I kiss Good night And there And there And there We're still together Oh 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 That's good Saiu bem Saiu Fiquei olhando ali Tá dando com um bom Violonista Violonista Que fala? Violonista Meu ufo Ai caramba Eu perguntei Não, mas pra você chamar a gente Pra um podcast Você avisou né Que tinha palavrão Ele fica aqui É não É uma coisa que eu nem ia Senão você nem ia chamar Aqui não Aqui nós não pode falar palavrão Entendi O povo de casa já sabe Ah entendi Ah tá Bom saber Cara Oi Olha lá Oi Começou Vou falar viu Não gente A gente tem um ditário Eu falo assim Cara eu não confio em quem não fala palavrão Não Também não Você sempre falou isso mesmo É Diz que eu confio em mim É Tá vendo O resto Bom eu sou a Ariana Então eu sou gente boa Eu sou da Paz É Eu não sei de signo A produção ajuda Ah não a Ariana é da Paz Acredita Confia Aí um rum dela É Você é a Ariana? Não Ufa graças a Deus Tadinha A bichinha com amor de pessoa Mas ó Tadinha Se vocês quiserem pode mandar depois lá um Contar de vocês o nome completo Porque assim E tem uma regra aqui Que quem é casado com uma Ariana Tem direito a levar várias pessoas junto pro céu É Não é Você já vai pro céu direto Tipo você pode fazer o que você quiser aqui mano Pode Eles tão vendo que eu sou boazinha Pode cometer o todo tipo de pecado que você quiser Porque o seu lugar no céu está garantido Fala Pronto Nada a ver gente Sou super boa E outra tem ainda uma cota pra levar junto Aí ó Bom saber Eu vou colocar meu nome lá Não pode perguntar Quem é esposo de Ariana aí Sabe o que eu tô falando Nada a ver gente Sou tão boazinha É Dormindo Deixa o diabo saber disso Já aproveitando esse gancho Como que era a relação de vocês no palco e em casa Ixi É É isso aí A gente bate um pouco e na hora A gente tá 23 anos junto Só 23 Alguma coisa deve funcionar Não mas assim Cara é Pô você falou 23 anos Agora todo mundo vai Não vai falar mais que eu sou adolescente Verdade Ninguém vai falar que ela tem 25 agora Pois é Caramba Acabou comigo Não assim Cara a gente já passou por tanta coisa que Sei lá A vida é Primeiro lugar né Treta vai ter véi Casamento não é fácil Casal que não discute Não é um casal Eu vejo muito a galera falar assim Cara casamento tem que ser assim ó Eu tô falando por nós né O que funciona pra gente Sim Mas por exemplo Eu vejo muito a galera falando Não casamento não pode ter discussão Não pode ter não sei o que Cara Casamento é um negócio que Na minha opinião assim Cara você pega uma pessoa que viveu uma vida totalmente diferente das duas Exatamente São duas culturas ali Que tão se unindo pra formar alguma coisa Vai dar merda mano Não tem como não dar merda Não tem como não dar certo Não tem como você falar que Que vai dar certo inicialmente Vocês vão se ajustando É Vão se conhecendo Exatamente E aí se tiver Se os dois quiserem que funcione Vai funcionar Ele gosta das mesmas coisas que eu Não É eu também Não tipo eu falei pra ele Me leva pra assistir Barbie Não Amém Falei Vamos arrangir o cara Não 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 Mas sabe Mas tem uma história tá Olha lá Sabia Quando saiu os cinquenta tons Eu levei ele Então corta aí esse corte Vamos fazer Não deixa eu falar gente Agora eu preciso falar Senão vai dar briga Quando saiu os cinquenta tons Ele não sabia o que era Eu já tinha lido os livros Olha lá E eu não posso falar nada pra ele E eu falei assim Olha vamos no cinema Sai um filme legal Ele falou vamos Gente chegou lá na hora do filme Ele não calava a boca Ele fez o cinema inteiro dar risada Que ele falava Não vou falar o que ele falou É melhor Porque não pode Mas ele falava E todo mundo dando risada E eu só assim Gente de novo Quem é esse? Quem trouxe? Pelo amor de Deus Ô gel Não dá Não dá Não dá Mas é igual em casa Você pega o Netflix lá Sabe o começo quando você É só japonesa aquela porra Não é japonesa coreana É coreana Opa desculpa Falei palavrão de gente Ó pi Agora você fala Vou procurar alguma coisa aqui na conta dela Mano Você vai fugindo Até na pesquisa Quando você coloca ela já começa Não é nem ABC Não é nem coreano Pô mano Aí sabe o que eu faço? Eu ponho na conta da minha filha Aí Pra poder sair Aí vai poder sair Pior que é Melhor Pelo menos eu entendo Gente mas casamento é assim Resume é isso Igual ontem Eu fui lá no Starbucks lá Não Starbucks não Até esqueci o nome da bagaça Montar um lanche E a moça falou Ele falou assim Monta meu lanche Monta porque eu não sei montar Esse negócio não Tá bom eu monto Moça põe alface Toma Mas você tá pondo salada Eu não gosto de salada Fica quieto aí Deixa eu fazer Você mandou fazer Aí sentou com Nossa amor tá gostoso né Eu falei então cala a boca Quando eu tiver montando cara Ele fala não eu não gosto de salada Mas ele come e fala não gostoso né Eu não tava falando muito palavrão ontem Eu não tava confiando muito em nada Que fase Viu E como que é pra você Você já foi de banda Já Dupla Já Back in vocal Back in vocal Como que é isso Tem diferença Tem Claro que tem Assim Não parece tá gente Mas eu sou extremamente tímida Eu subo no palco Eu fico assim Tipo Hã É mais ou menos isso Eu Eu tenho sim uma dificuldade Em conversar com o público Então ali Eu Eu faço É igual a gente tava conversando sobre isso Eu sou o que sou no palco É Eu não sei dançar então Eu faço uma gracinha Eu faço um passinho Eu Eu falo Opa Eita Quando ela não cai né Isso quando eu não caio É quando eu não caio Quando eu não enrosco o salto E Eita Noi É várias vezes Isso é comum Tem uns vídeos que eu recebi uma vez Delas Beba Rapaz Gente calma Minha defesa Eu comecei a beber há dois anos atrás Eu não bebia Eu era uma pessoa de Deus Outra coisa também em defesa dela É que assim Quem vê ela pensa assim Nossa ela tomou pra cacete Não mano Ela tomou uma dose desse tamanho assim Só que nessa dose eu já comecei assim Gente vocês estão sentindo cheiro de biscoito Olha lá E essa do biscoito ficou Ficou Em todo lugar que eu chego O nosso amigo Wesley O chocolate Ele fala assim Odessa você tá sentindo Eu falo o que? Cheiro de biscoito Nossa E o Wesley quase não é sarrista É então Aí fica nessa sabe Virou meme isso aí viu Tá vendo Todos os cantores falam Odessa você tá sentindo o que? Cheiro de biscoito A gente tem que começar a contar os podes dela também Porque contou do gel Mas eu nem tenho podes Ah não Não Desastrada que Mano Conta um aí Não Não é pesada Ué Minhas desastrices Eu até Estávamos até conversando sobre isso essa semana Porque assim Tem muitas coisas Sem Totalmente vergonhosas Que aconteceram comigo Gente eu sou gente da gente Eu sou como vocês Eu sou desastrada Eu apronto algumas coisas assim De vez em quando Não é só porque eu tô ali no palco Toda de brilho ali De botinha ali Que eu sou Não gente acontece Não conta Acontece muita merda Mas não tem nenhuma Menos pesada Tô tentando pensar aqui Tô tentando realmente pensar Ai tem umas par Olha Olha lá Eu tive que fazer uma cirurgia Não acho que essa daí É pesada É não essa daí não Que eu fiquei grove Essa daí não Não então não Não Pesada Faz o seguinte Cria um podcast mais 18 Ixi Maria Aí ela pode contar É Mas eu mandei uma foto Que não poderia Ixi Pra um lugar Um bar lá Da minha cidade É nada Eu achei que tinha mandado pra minha amiga Aí É eu fiz isso É o pior Toda costurada Toda costurada Mais ou menos Nessa mesma pegada Ela mandou pra um carro Do Mercado Livre Também Mandei também E ela fugiu do carro do Mercado Livre Encontrou o carro do Mercado Livre Lá na casa da minha mãe Em outro lugar Não é Não São histórias pesadas assim Tipo É só daqui tipo assim né Mas olha Gente Você equivocou e mudou Eu vou contar no meu Instagram Eu duvido Eu duvido se você sabe Aquele jeito que dá Quando você tá conversando No WhatsApp aqui Você vê Caralho mano tá estranho isso aqui Você vai ver se mandou alguma coisa Você não devia É Xingando alguém por exemplo Não é E eu mandei no grupo da família uma vez Ah que legal É O que que você mandou É Ah legal você Legal Não Eu mando pra estranho É melhor Não era eu Era a foto que eu recebi Ah tá Eu mandei errado Então assim tá tudo bem E sabe naquela hora que tipo assim Você tá conversando no WhatsApp Aham Aí tipo Alguém filho de uma mãe da família Que eu não lembro quem Aí fica aquele arroba assim Não mandou Aí tipo assim Fez assim Subiu Do grupo da família Subiu pra onde tava do meu amigo Aí você clicou na hora Aí eu cliquei na hora e mandei Pô Sabe o que eu já vi também Outras Isso foi menos que eu Mas Eu já tipo Eu tava conversando com a pessoa ali E tirando o print e encaminhando pra ele Ah Aí eu tirei o print e encaminhei pra pessoa Aí eu Ops Não deu tempo de apagar Isso eu faço direto Ah eu faço também Porque a pessoa fica pensando assim Meu O que eu queria fazer com esse print É Ah eu falo Eu tirei o print porque eu achei legal E mandei pra você Você guardar aí Você guardar é legal Eu tô de Ó Tem uma história que dá pra contar Ah lá Lembrou Uma dessas palhaçadas De caí em ônibus de tudo Tem uma que aconteceu acho que Foi ano passado Se eu não me engano Na rua da casa da minha avó Tem uns meninos gêmeos lá Aqueles A gente cresceu bem dizer juntos né E só que assim A minha educação foi bem rígida O meu pai foi bem rígido comigo Então assim Era dificilmente Eu podia chegar Numa roda que tivessem homens Sentar e conversar com homens Sim Entendeu? Então Tanto é que eu casei com 23 anos Sem saber Nada Assim foi É 23 mas 23 É É não Também não né Claro Mas É Então assim Eu Eu tinha essa dificuldade Em conversar com homens Homens Você acredita? Dificuldade Eu abaixava a cabeça E ficava totalmente envergonhada E ainda Ainda hoje Eu sou com alguns estranhos Eu tenho vergonha Assim Às vezes eu Eu Não consigo nem falar E aí tava eu Ele e minha mãe No carro E a gente tava passando E os meninos tava lavando o carro E eu lembro que era dia dos namorados Esse dia E os meninos lá E a mãe deles assim Em pé e tal E a gente se conhece há muitos anos né Eu abaixei o vidro Oi gente Tudo bem? Eles oi Tudo bem E aí? Eu falei dia das mães tá? Aí ergui o vidro e saiu Aí eu tô olhando assim A minha mãe O gel olhando Que pi é essa? Eu falei assim Como assim? Por que que você tá dando dia das mães? Dia das mães foi mês passado Por que que você tá dando dia das mães? Dia dos namorados hoje Falei gente Não sei Acontece? Acontece Foi Até a mulher tipo Eu vi que ela ficou olhando assim tipo Que louca Tô pensando Que ela usou Tava bom Ela usou Tava bom Quero também Onde ela tá? Mas é umas dessas assim que eu dou A minha amiga ela fala pra mim Eu tenho uma amiga vinte e tantos lá vai Cacetada E ela já presenciou várias dessas Dessas coisas Ela é velha Não, tá vendo? Ela tá quase brigando Fazer uma explicação só aqui A gente tá vinte e três anos juntos Mas não casados tá? É a gente tá quatorze casados Tô tipo contando desde Desde quando Desde lá Desde o primeiro beijo Né? É, faz tempo Desde o primeiro beijo Eu tenho vinte e três anos Faz minha idade Eu sei A produção não deixa mentir mais A produção tá ali É É Até eu tô velha agora já é ela Imagina Então assim Essa minha amiga me conhece Sabe? Todas essas Eu sou gente da gente Trazer a amiga da próxima E ela conta o mais Não Não Não, tem que ser mais dezoito Ah lá Se for mais dezoito Aí pode Ah lá a produção Viu? Vai integral na escada? Vai Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não deu em nada Não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu Caiu meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe Quem sabe eu achar alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Me queira bem Aí, aí ó Tá vendo? Saiu Lembrei Lembrou Opa, lembrei É Se você pesquisar no Instagram Moda do El, você vai achar essa música Um degrau na escada Rapaz E já faz anos, hein, El? Faz Eu lembro, a primeira vez que você me pediu essa música Foi numa live que eu fiz em casa Eu acho que já tem uns quatro anos Eu acho que tem mais, hein? Eu acho que tem Porque eu fui num show dos seis Que era numa casa de show lá em Campinas Verdade E você pediu, verdade Que era cartoon Cartoon Nem existe mais, né? Souza, Zé? Verdade E eu pedi lá Pediu lá, verdade, verdade Ó, você tá melhor que o TDAH aqui Tá vendo? Me vestiu mais e a gente faliu lá Eu tocava lá direta e não deu mais É, a gente Fomos responsáveis, tá? Por isso o motivo da separação da dupla Olha lá Não, mentira, gente Para com isso, cara Pô, vai pensar que é verdade Eu corto esse pedacinho, jovem Ela fazia usar... Cara, ela fazia usar um chapéu, velho Então, ó, velho Gente, ele é cearense, tá? Então, assim, já tem algo Falar pra produção no final do... Só dava a cabeça Chegando uma cabeça Eu não tava falando agora Você falou Eu vou falar pra produção no final do vídeo Colocar as fotos desse gel Nossa, não Chegava a gente assim Olha lá, a Dez e uma cabeça Vindo ali O que que é essa aí? A Dez e uma cabeça Olha lá Cabeça do chapéu Caramba As roupinhas Não, pior que vocês vão falar assim Não tenho nada contra, mas assim, mano Quem que é essa? Sou roqueiro, né, velho? Então, tipo, porra Não, pior que o pessoal vai ver e vai falar Quem que é essa? É, pior É, pior Verdade É mesmo, porra Quem que é essa? Porque faz muito tempo que eu não via a Dez Via por foto só, né? Que não deu sardinho no show ainda e tal Aí, na hora que ela chegou Eu falei até pro Gel Eu falei, Gel É outra mulher Virou mais nova Parecendo uma menininha A que ela tinha comido Ela pôs pra foto Ai, ai, que besta Nada a ver, gente Oh, meu Deus do céu Prepara vocês dois, viu? Porque, ó, casamento, filhos Tudo isso aí, ó Faz isso com a gente, viu? Claro Prepara que isso é comum Isso é normal Eu casei, agora eu que engordei Mas ele também Nós dois Não tem como Falar, ah, não Só o homem engorda Não, os dois engordam Mulher também engorda O homem Falaram pra mim não casar Mas eu não acreditei Ih, não casar, o quê? Tem que Qual Por que que você não vai casar? É, tem que ter dor de cabeça Se não tivesse casar É, isso que eu ia falar Senão a vida não fica emocionante, né? Não fica emocionante Não tem as brigas Voa bota Cara, se eu não correr risco Eu tenho assim Pra quem não sabe Eu tenho uma coleção de botas E eu tenho assim Umas assim também Que é super legal Pra criar asas Voar Jogar Tacar na cabeça Não, inclusive Ela tá falando de bota no off Ela falou aqui Acho que a gente vai fazer Um quadro novo, viu? Legal Vamos preparar aí Tacar bota nos outros? É Adoro tacar bota É, legal Os músicos quando erram Eu falo Quer ver bota voar? Criar asa rapidinho Aí, ó, tá vendo? Os meninos já me conhecem? Já sabem, Bart Os meninos já sabem Eu falo Quer ver minha bota voar? É rapidinho Até no meio do público Nossa Eu falo, gente, vocês tão brigando aí? Vocês querem ver minha bota criar asa? Aí não vai ficar legal Mas a vida tem que ser vivida Com emoção Tem que ser assim Casem Casem É bom Inclusive, chamem a gente pra tocar no casamento O que é? Chama, por favor Deza Oficial Deza Ó, depois o El Põe lá o contato pra shows, tá? Casem, gente Chama a gente pra casa A gente leva o El também Leva a produção Leva todo mundo A gente leva Olha lá Docinho de casamento A gente gosta também A gente não liga Nada não Muito bom Traz as bolsas cheias de doce Leva embora A gente leva a taporzinha, né? É bom Feça boa é assim, né? É Tem que ser Bom Produção Quanto tempo aí? Dez Dez Ah, tá vendo? Tá vendo? A gente fala pra casa A produção comanda, filho A produção fica no bastidor aqui, mas... Por isso que você casou, meu filho É, então O que seria você sem a tua esposa? Não, já chega ela a falar isso, né? Pelo amor de Deus Não, 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 não Escuta Ô, Gel, ajuda aí, Gel Escuta a amiga falar Eu não tenho muito que falar sobre isso, né? Infelizmente Eu queria te ajudar Mas... Você até o lanche dele é o que monto? Imagina, o que que é isso? Não é, produção? Aí, tá vendo? É, tá vendo? A gente só não dá na boca Porque já é demais, né? Mas, pô... Quando ela tá lá, deitada lá, ruim Sabe o que eu faço pra ela? Miojo Aí, tá vendo? Nessa, um cara que faz miojo, eu foda Não, é assim, gente Eu faço miojo também Olha lá, não faz Ixi, nem miojo Eu não faço mais nada Não, 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 peraí Deixa eu falar O segredo tá no jeito que você joga o tempero Ué, não dá assim, não Eu cozinho Eu cozinho bem Graças a Deus eu cozinho bem, né? Tem como cancelar o que ela falou aqui? Tem como cancelar? Como assim? Eu tô falando de cozinhar de comida? Não tô falando de outras coisas Não, bora Vai embora Cara Gente Nossa Num podcast Tava ela, a Mica, o Rafa e o Luzinho Ah tá Você tá falando disso Ela vai me soltar A gente podia fazer uma dupla de quatro Aí agora vai soltar essa Eu pensei que você ia falar do podcast Que a gente tava no podcast Cozinho bem Cozinho bem Cozinho bem Escreveram o nome dele assim, ó Geocarlos Aí eu falei, gente, não é Geocarlos É Geocarle com KY Aí todo mundo começou a rir Eu falei, que que isso? Por que que tão indo, gente? Todo mundo rindo Ela não fala Eu que que Eu só rir porque eu não cozei, pô Por isso Se eu tivesse usado, eu queria dizer Ela nunca viu o seu usando, né? É, ela nunca viu Ela nunca viu Eu não cozei, não Nem colei, não Gente, então Ó De cozinhar De cozinhar De comida É, o TDAH me faz perder a linha de anos Não, mas comida, gente Falando em comida Eu cozinho bem Só que assim Todo mundo sabe que de vez em quando Dá uma canseira E a gente fala assim Pô, mano, eu não quero cozinhar hoje É Tô cansada Aí eu falo pra ele, pô, faz alguma coisa Aquele prato Aí ele fala, não, beleza Eu faço miojo É, eu manjo, velho Pior que você não sabe como que é o meu miojo Tem que você tem que contar os centímetros certos pra jogar Não, explica como é o meu miojo Ah Não, explica pro El Ou o tempero Explica pra eles como você faz o meu miojo O meu Que que se põe? Miojo E? Tempero E? Limão Aí, mas limão fica bom mesmo Pronto Quer coisa mioquis? Não tem Não, miojo Não tem Com limão É, limão fica bom com tudo, né? Não adianta É, se ela pudesse comer pedra com limão Eu como pedra com limão Oxa, isso aqui não Com limão no pão Manga verde com limão e sal Limão na banana Limão no limão Limão na comida Faço aquele caldo de feijão assim, grosso com bacon E espreme aquele limão Eu acho que alguém tá com fome Tchau Preciso sair Eu acho que alguém tá com fome Bom Tamo caminhando pro fim Vamos falar Como que tá a agenda de você De vocês Eu ia falar Ainda bem que eu parei Ele não, ele só bebe Ele só bebe Ele só bebe Não, ele mesmo falou Você ficou lá, levando água pra você lá Quem me leva água? Eu levo água pra você lá Olha ele que ele leva água Aqui é a cerveja Uel Ele não me leva água não, tá? Eu tenho uma habilidade também Ele não leva água não Eu tenho uma habilidade foda Ele não leva água Eu consigo filmar ela tomando cerveja Aí, tá vendo? Então eu coloco Consigo colocar o celular assim Não mexo Aí quando eu falo pra ele Eu pego aqui, viro e tomo uma aqui Isso Aí quando eu falo pra ele Cadê os vídeos? Os vídeos tão assim, ó Aí passam metade do copo dele aqui de cerveja Vem entretenimento Isso quando às vezes eu não tô assim, né? Não, vira briga Eu tô aqui assim O cara chamou Irmão Se você não clicar e não gravar Se você não clicar e não filma Já várias vezes isso aconteceu Quem nunca? Não, não, ele é quase assim Não, não vai não Igual eu cheguei em casa esses dias Eu falei assim, viu? Cantei dois tristes, primeira vez Você filmou? Filmei, tá aí no celular Cacei no meu Não tá Tá, eu filmei Você que não tá achando Falei, eu que não tô achando? Então procura aí pra mim Achou? Não, ele não filmou Ele não apertou o bendito do rec, né? Esqueceu do botão Acho que ele ficou com o celular assim E só E do celular Ah, defeito do dedo Uhum Dá prazinha atrás do celular Da pessoa, né? É, tá lá Não, não falei nada Vai matar você, hein? Não falei nada É, brincadeira Eu não vou sair da lei É, vai Maria da P Brincadeira, hein? Aí depois ela vai lá Faz uma queixa E ainda manda esse pedaço do vídeo Mas ela tem que pensar o seguinte, velho Se ela fizer medida protetiva contra mim Com quem que já tá tocando violão agora? Não lascou, verdade, ó aqui, ó Eu ia ter que pagar Isso aí é mais caro, não dá É aí, mulher, fi Tô seguro, velho A mulher faz o C pagar sem o C querer, fi Pois é Aí acabou Não dá, não Uhum É Bom, voltando lá Agenda de shows É... É, não Não fala nada O que que você quer? Tá Vai passar as regiões que você tá Que cidade você tá aqui na região? Vou te falar aqui É, essa semana eu tô em Essa não É, na outra semana Eu tô em Sumaré Eu tô em Sumaré Eu tô em Hortolândia Eu tô em Campinas E eu tô em Sumaré Aí, tá vendo? Sumaré 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 é minha casa É, é mais fácil acompanhar É, em Sumaré é mais fácil Tem lá toda agenda de show Tem Tem Em Sumaré é mais fácil Ele tá falando que é mais fácil acompanhar no Instagram Ah, entendi Jesus Cristo Mas aí é que tá Quem cuida da minha agenda é ele Se ele colocar lá Postar lá no Instagram É É, às vezes eu vou até pedir desculpa Os contratantes aí Que às vezes Não tá apertando o botão pra filmar e vai colocar a agenda Ele cuidar do Instagram Você acha que é seguro ele cuidar do Instagram? Eu cuido da agenda perfeitamente Consigo marcar duas datas no mesmo horário No mesmo horário Ele já fez isso duas vezes Duas vezes ele fez isso Gente, contratantes, olha Não, mentira É mentira É brincadeira Mentira Não, ele fez mesmo Duas vezes Mentira É mentira E não é ele que toca violão, tá? Contratantes Isso, não Não é Pelo amor de Deus, não Vamos pensar que sou eu que toco violão Não, tem gente com competência realmente Tem músico Músicos tá muito Aí eles Porque aqui Eles pagaram pra vir aqui, tá? Exatamente Mas não queria falar Tem o Como chamava o tipo Jabá 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 rolou, rolou, rolou Então não dá pra pagar o Jabá e ele tem que pagar a música Não tem como É brincadeira, gente Aí a gente leva um quebra-gai Mas Tá vendo? Você viu o que é casamento? Ela chega em alguém e fala que é um quebra-gai? Não Mas no marido ela vai e fala isso aí É um quebra-gai É só aqui, é só aqui no programa É só aqui no podcast Só aqui no podcast Desse jeito Desse jeito Só aqui Quer deixar alguma mensagem? Eu Porque assim Eu sempre dou oportunidade pra artistas novos que estão começando Então é legal deixar uma mensagem Como você já tem bastante tempo aí Eu sou novinha O que você deixa de mensagem pra quem tá começando? Quem quer começar? Só não pode falar igual João Paulo e André que veio Desiste É, então Eu acabei de... Gente, é difícil, tá? Você não tem Vaza Não, tô brincando Mas assim É Pras mulheres é um pouco mais difícil, El É um pouco mais difícil Ainda é Ainda é Ainda é Pras mulheres ainda é um pouco mais difícil Então assim, gente É persistência Seja como eu Uma pessoa Ariana ruim Que joga a bota Na cabeça dos outros E vai que vai Assim, vocês Brincadeira, gente Brincadeira Brincadeira Não, é É aquilo que eu falo, El Um sonho Quando é um sonho Né? Da pessoa Mano, não tem barreiras Não tem nada Então vai, vai que vai Vai atrás Busca a sua felicidade E música Acho que Música, cara Música é um negócio que tá em você Não tem como ser Não tem como Não tem como fugir Não Acho que a maior dificuldade De quem é Você gosta de estar francesa É dar oportunidade pra quem É da região Isso aqui é É importante pra todo mundo Porque a gente não pode esquecer que A música é a única profissão que A galera não quer que você ganhe dinheiro A galera não quer que você esteja bem Você não pode estar bem A não ser que você seja famoso Sim Então se o cara é famoso Ele pode ter carro bom Tipo, qual que é a ideia da... Tipo, geral Se você não tá andando no pau velho Você não é músico Né? Né? Então E a dificuldade também É tipo assim Quando o cara não é famoso Você... É difícil você conseguir Fazer com que as pessoas entendam Que aquilo lá é uma profissão Quem nunca Quem nunca como músico Você... Você faz o que? Sou músico Não, mas... Você trabalha Trabalha do que? É... Mas com que que você ganha dinheiro? Porque tem essa concepção da galera assim em geral Da... Que é... Pô, o cara não é famoso Então ele é só um... Sei lá, um aventureiro Não vou usar a palavra forte Que a gente escuta É... Mas enfim Existe um precon... Infelizmente existe um preconceito Existe De quem... Com quem não é famoso Porque a galera pensa assim Não, não é profissão Não é uma coisa que você... Tanto é que o pessoal chama E a gente passa o valor e fala Nossa, mas tudo isso Só pra cantar quatro horas? Quem nunca Só que a pessoa não pensa Que eu começo a me arrumar Três horas antes Às vezes tô lá sem cometo Carrega a cara Vou lá mais quatro horas Carrega, liga Isso é interessante Porque assim... Na verdade Você vê o que a gente tá falando aqui Dessa concepção Dessa percepção Que a galera tem É... Em relação a um músico Que trabalha, mano Que a maioria é quem tá aqui Sim Tipo, são poucas... Se a gente for pegar em comparação É pouco... São poucos quem são famosos, né? A galera que tá nos barzinhos Fazendo a festa aí É a gente É a gente A galera que tá no front aqui É vocês que rodam É... Por exemplo, tem o cara Que passa a semana inteira Ferrado no trampo Ele vai Numa casa que tem música ao vivo E é a gente que tá tocando É outros músicos que tão tocando Não é o Gustavo Lima que tá aqui Entendeu? Exatamente Então assim, essa... A dificuldade que tem é essa E aí você vê O cara te... Ele te contrata Vê como que é essa percepção Ele liga pra você e fala assim Cara, não, mas é só 15 pessoas É... Cinco horas de trampo Aí você manda... Primeiro que você não vai fazer Cinco horas de trampo Mas você manda um orçamento A pessoa fala Não, que absurdo Como se você fosse A percepção que as pessoas têm É tipo... Não, você não é famoso Então eu tenho que te pagar O máximo que eu vou te pagar É uma cerveja, sei lá Exatamente Existe, infelizmente Essa percepção... Falando nisso Mais uma coisa Mais uma coisa que eu falo Músicos, cantores Valorizem-se É, exatamente Valorizem-se Valorizem-se Porque se a gente não se valorizar Porque ó, a gente paga caro Em instrumento Em microfone Em som Sabe? Então se a gente não se valorizar Você acha que os outros vão É pra levar qualidade pro lugar Exatamente Vocês não estão fazendo algo amador Exatamente 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 Enfim, quanto som Toda semana A gente recebe nos grupos Ah, roubaram o violão Roubaram o seu filho Pô, é coisa cara E as pessoas acham Que aquilo lá é barato Só quem trabalha no meio Pra saber quanto que um equipamento É caro Cabo? Porra E o que a gente perde de tempo também A corda de violão, rapaz A corda de violão É um absurdo É um encordoamento É um absurdo Mas isso que é o mais curioso da música É que enquanto você tá aqui Ninguém te valoriza assim Como profissão Exatamente Mas pra quem é famoso não Pode ir pagar Exatamente Mas é até um gancho Porque tipo assim ó Você, como a gente conversou Foi tocar no palco principal da festa do peão Foi De Hortolândia Isso Não veio um monte de gente pedir Você pedir não sei o que Claro que veio Sempre veio né Opa Porque eu falo assim né A gente tá em época da festa do peão de americana O que tem de ver Eu até postei lá O povo Você é louco ficar postando Eu falei não É pro povo ver que pede mesmo Sim E tipo Quando você tá pedindo Ou ajuda a gente Ninguém te ajuda Ou compartilha o vídeo É difícil Quantos que faz isso Exatamente Não, imagina Entendeu? É igual eu Vou lá posto Quantas são as pessoas que repostam É É o meu trabalho E aí? Aí na hora que você chega Aí você fala não Agora eu vou lá Exatamente Igual mandaram pra mim Sempre te acompanhei Nunca curtiu nada Nem segui a página E você E a pessoa fala isso achando que a gente não sabe né Que a gente não vê Que a gente não tá Eu falei é muito doido isso Inclusive Uel Eu quero aproveitar a gente aqui E agradecer a você Porque assim Pra essa minha volta Você fez uma diferença enorme Porque assim Na verdade Pensei várias vezes em desistir Várias vezes Porque não é um caminho fácil Sim Não é um caminho fácil E eu já passei por isso lá atrás Aí parei Aí voltei E falei não De novo E você fez grande diferença na minha vida Ó tá vendo Pra eu estar aqui hoje É sério Se eu cantei Por exemplo lá no rodeio de americana Você sabe Não Deza vamos lá Cantar lá Sim Então assim Você sempre dando aquela força Sabe Você ficou um tempo ali Né Mais ali Mas voltou Graças a Deus Com tudo E espero que Também continue aí Pra gente estar junto Amém Mas assim Eu quero deixar esse agradecimento aqui Porque você fez Grande diferença Nessa minha volta Faz grande diferença ainda Eu que agradeço Na minha carreira Então esse agradecimento E da mesma forma também Os artistas tem que valorizar Pessoas como você Como você Porque assim A gente tá falando de uma De uma Né É uma mão dupla ali É exato Porque do mesmo jeito que os caras Não vou chamar Tem gente também que não Não considera Por exemplo Ah não Eu não vou lá no Well não Porque pô Sei lá É Sabe essa visão que Tem gente Essa visão que Então assim cara Tem que valorizar essa oportunidade Que todo artista tem Porque isso é difícil Pra caramba É difícil Eu vou mandar uma indireta reta Indireta Já manda direta Porque assim Quando eu comecei o podcast Eu chamei alguns Amigos Né Inclusive você Inclusive você É Então tipo assim E eu escutei assim Ah Eu vou falar as frases que me falaram Manda Quem pegar vai pegar Essa é boa Tá precisando da rodinha aqui da bota Falou assim Ah a gente não gosta de dar entrevista Ah beleza Acabou Aí veio alguns convidados importantes aqui Graças a Deus Bem importantes Né Tipo assim Não que vocês não sejam importantes Pelo amor de Deus Mas tipo assim De nome no meio Entendeu Esse gel é foda Lá fora a gente resolve Lá fora não vai resolver isso aí A bota vai voar Botas voarão Então Aí depois que veio essas pessoas Me chamaram Ô vamos marcar pra ir no podcast Hum Eu sei como que é isso Aí eu falei assim Rapaz Vocês não gostam de dar entrevista Obrigado A gente sabe como é isso E essa é a melhor parte É Não mas espera aí Você não gosta de dar entrevista Cara mas isso é tão louco Sabe o que que é isso aí ó Seja lá quem foi que falou isso aí É o típico interesseiro Sim Como que é a pessoa interesseira Ela vai te ver no momento que você tá Exatamente Então por exemplo Se você se você tá numa condição Hoje o interesseiro Ele só vai ver em que momento você tá Mano você tá com um carro bom Você tá já sei lá onde A gente sabe bem disso Então ele não consegue Ele não consegue esconder Que a única coisa que ele quer de você É alguma coisa que você pode dar de em troca Sim Então é difícil qualquer um apoiar Quer dizer A maioria das pessoas não acreditam nas coisas quando estão começando Então é muito fácil você dizer Ah não vou Aí quando o negócio cresce aí todo mundo quer fazer parte Todo mundo quer embarcar no arco Exatamente Todo mundo quer fazer parte Exatamente Isso aí é uma coisa que infelizmente acontece em todo segmento Todo segmento É o ser humano é difícil É Mas é bom que aí você consegue já fazer É Esse aqui é interesseiro Já peneira já Sim Não dá não Exatamente Posso pedir pra você terminar cantando? Claro que pode Não vou pedir um degrau na escada que já foi Então escolhe uma você Alguém aí, produção, quer escolher? Você não tomou água e a minha acabou Ah lá Tá um pouquinho da sua aí É porque ele vai cantar Deixa ele... Eu vou cantar? Sabe bem que eu vou cantar não? Vai Agora é a hora de... Agora vai Eu quero ver Desigel novamente Vamos fazer uma moda? Qual? Já é Vixe mané Como que eu vou tocar e cantar isso aí? Ah, você consegue Consegue Força, vamos lá produção Torce por ele Eu quero ver esse momento de novo aqui Desigel Vamos lá Pra vocês Já é madrugada E o sono não chega Me viro na cama Pra lá e pra cá Fumo um cigarro E outro cigarro Sentindo a saudade No peito a queimar Deito e me levanto Me levanto e deito As noites pra mim É um martírio profundo O cinzeiro cheio De cinza e bitucas É a testemunha Das noites de angústias Que eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam meu sono No triste abandono Do amor primeiro Eu choro triste amargurado Porque ao meu lado Solta o travesseiro São noites de triste amargura Só desventura Na minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Aêêêêêê! A escolhe a pior música que eu tocar violão Matei minha vontade Matou! Matou! Ó, queria agradecer mais uma vez Deza, Giel Valeu, a gente que agradece Vocês sabem disso Muito obrigado. Vocês sempre fizeram agradecimento pra mim e é recíproo. Falei certo? Oh, falou. A palavra que ficou. Recíproo. É igual. Igual. Eu agradeço muito porque vocês sempre me ajudaram muito, sempre me ajudam quando eu preciso. Imagina. É nóis. A gente tá junto. Queria agradecer mais uma vez. Obrigada, produção. Obrigada a quem tá assistindo. Se inscreva no canal, siga nossas redes sociais, Desse Jeito Podcast, ativa o sininho. Vai, produção. Ajuda. Siga a Desa. Curte, compartilha, ativa o sininho. Aí, tá vendo? Siga a Desa, oficial Desa no Instagram. Tem tudo lá. E é isso. É isso aí. Obrigado. Imagina, gente. Obrigada.